Fala meu aluno, minha aluna, tudo beleza? Tudo tranquilidade com você? Conta aí nos comentários como você está passando aí. Aqui fala o professor Telmo e hoje nós vamos de matemática financeira. Vamos aprender um pouquinho sobre essa matemática comercial, lucro, venda, custo, qual é o percentual de lucro sobre o custo, qual o percentual de lucro sobre o preço de venda. É muito importante isso daqui para a sua vida em geral, ok? Então conto com você aí, participação sempre aí nos comentários, dando like e vamos nessa galera. Primeiramente vamos começar com essa daqui, um comerciante comprou um produto por 84 e vendeu por 105. Aí na letra A fala o seguinte, calcular o percentual de lucro sobre o preço de custo. Então gente, vamos ver aqui. Primeiro eu vou falar para vocês alguns conceitos básicos aqui, vamos lá. Primeiramente vamos chamar L, nosso L de lucro, né? L aqui, Lzão, vai se representar o nosso lucro. O V representa quem? A nossa venda. E o C é o custo, é o valor que a gente compra o produto. Então essas letrinhas aqui vão representar lucro, venda e custo. E com base nelas a gente vai calcular o percentual. Por exemplo, na letra A aqui, ele fala o seguinte, calcular o percentual de lucro sobre o preço de custo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele quer o lucro sobre quem? O custo, o percentual de custo. Então ele quer esse valor aqui, gente. Para você calcular o lucro, você tem que saber que o lucro ele vem de onde, gente? Eu pegar o preço de venda, menos quem? Menos o custo. Entendeu? O que que quer dizer isso? Se eu vendi um objeto por 100, mas ele me custou 70, então eu tenho aqui o lucro, que é 30. É só subtrair. Subtraindo a venda do custo, eu tenho quem? O lucro. E aqui embaixo, continua, porque eu vou calcular o percentual. Bom, basicamente a formulazinha é essa daqui, gente. Você tem que saber. Venda menos custo sobre o preço de custo. Então para calcular o percentual de lucro de alguma coisa sobre o preço de custo, você vai fazer isso daqui. Então vamos lá. Ele vendeu por quanto? Poxa, ele vendeu por 105. Está aqui. O lucro, o custo, aí vem aqui, o custo diz que foi 84. Ele comprou, na hora de comprar o produto, ele comprou por 84, só que ele vendeu por 105. Eu quero saber o percentual disso em relação ao preço de custo. A relação a quem? É 84. 84 é o custo e 105 é o preço de venda. Fazendo essa diferença, a gente vai encontrar aqui, ó, 21, certo? Sobre quem? Sobre 84. Se eu fazer essa divisão aqui, gente, que eu não vou perder tempo, já fiz ela aqui, vai dar 0,25. Isso transformando em porcentagem, isso é igual a 25%. Ou seja, o lucro em relação ao custo foi quanto? Foi 25%. Ele ganhou 25%. Tranquilo? Deu para fazer? E aí, você consegue fazer a letra B? Vamos lá para a letra B, gente? Vamos fazer a letra B agora, para você ver se você entendeu essa bagaça. Calcular agora o percentual de lucro sobre quem? O preço de venda. Matemática comercial é desse jeito, galera. Então, ele quer saber o lucro sobre quem? Não é custo mais não, agora é sobre o preço de venda. E o lucro é como? Como eu ensinei a vocês. É pegar o preço de venda menos o custo. E aqui embaixo vai ficar quem? O preço de venda. Certo, gente? Então, vamos lá. A venda, lembrando, a venda foi por quanto, gente? Foi por 105. O custo foi 84. E o preço de venda é igual a 105. Então, fazendo essa diferença aqui, você vai encontrar, lembrando, em cima vai dar 21, e embaixo agora é igual a 105. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 0,2. Que, se você multiplicar por 100, você vai encontrar 20%. Logo, nós temos aqui 20% de quê, gente? Sobre o preço de venda. Então, ele ganhou, sobre o preço de venda, ele colocou 20% para vender. E teve um lucro, né? Como vocês viram lá, de 25% sobre o preço de custo. Então, vocês viram aqui que é a diferença? O percentual de lucro sobre o preço de venda e o percentual de lucro sobre o preço de custo. Então, você pode fazer o percentual em relação a quem? Tanto o custo como o de venda. Beleza, gente? Então, tranquilo. Tanto o custo como o preço de venda e o preço de custo.